E aí malta, bem-vindos a mais um vídeo, já estamos em caminho de ceia para a primeira etapa, ou a segunda etapa aliás, e já começamos com um problema técnico aqui no Revoque dos Vailes. O que é que se passa aqui? Já passámos por isto uma vez. O que é diferente, Kiko. Já está caído. É balão, tem que ser de balão. Não tem. Qual é que é a árvore? Assim não cara. Olha. Qual é que é? Não é? Qual é que é? É aquele ali. Ah! Já vou tentar. Estava a tentar, não vai dar. Melhor é fazer mosteiro de espontaria ao Revo Vilao. Não sei, vamos jantar. Parece um gangue. Ei! Isto é algum arrastão. É um arrastão que aqui vem. Oi! Olá, olá. Voltei. Apesar do Revo Vilao não me querer incluir nos vídeos. Voltei. E ele tem de escalar. Aí está. Pronto, uma azeitonazinha. O que é meu amigo? É um barato. 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 O que você vai contar? Diga o meu nome é Chris Iac. Chris vindo aqui. João vindo aqui. Vamos ao segundo round de campeonato português. O que você está se sentindo? Estou se sentindo? Estou se sentindo? Estou se sentindo? Você vai ganhar? Sim. Sopa também. Alguma? Também pode ser. Pode ser. Ok. Quer dizer mais alguma coisa depois de abusar dessa pouca colher? Isso também é competência. Isso! É como elas gostam. Olha. Mais um beijinho ao André Vento. Mais um beijinho ao André Vento. Mais um beijinho ao André Vento. Acho que vou encabar aqui a Margarida Bandeira. Pá! Só mais uma vez para variar. Depois também vou encabar estes dois. Vai encabar alguma sombra? Fácil. Opa! E pronto. Acho que sim. Queres de alguma coisa? Vamos ao próximo. Pode. Olá. Olá. É o YouTube do Robilau. Não sei se já conheces. Quem? O YouTube do Robilau. O Roberto de Beira D. Não vou ouvir falar. Pronto. Algui dizer que ele é YouTuber. O que é que estás a achar? Até agora. Também é sexta-feira. Ainda não houve nada. Uma aventura. Expectativas. Não me quero desejar. Não. É tão bom. Não. É um carro também. Sério. Vá para o caralho. Só para ter mais conteúdo. Vá para o caralho. É o cromba bola. Toma. Vai. Faz tudo bem. O que é que se passou hoje? Oi. Nós enganaste. Vamos em. Vamos em. Estou escorrendo bem. A sorte para ela. A sorte para ela. Então olha... É dois contra um. Não é justo. Não é justo. Esseupame amarrda. Bikes! 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 Você está na luta? É só andar solas? O que é o... Não, não, não... Isso não está a resultar! Você precisa de um funil! Um funil! É o contrário! Não há mais jeito! Ah, é só para o parfum do cabelo? Aí, depois... O que é isso? Já está? Oh pai, agora começou a ouvir! Mas elas vão ter alguma coisa! Mas vou evitar só um funacho! Isso é quanto tempo? Isso vai ter a herdeza, cara! Isso é o Macekinho! O que o Macek pode acontecer é nunca mais teres tolo no peito! Mas é só isso, não é? Não, olha, não gaste com ele, meu! Não! Temos aqui um travásio! Foda-se! Toma! Toma! Não! Toma! O homem nem nas provas deixa de trabalhar! Foda-se! Não há nada! Assim é que tem que ser! Jesus! Tomou-lhe a malta de treinos! Ontem não vos mostrei! Casinha! Ali a piscina! Pronto! A malta já está a começar a sair! Eles estão a comer! É uma boitinha do meu carro! Até à pista! Queria saber se a minha equipa está lá em cima! Vai! Arranca tá! Se não estiver com as voltas para baixo! Vai! Vai ver! Vai ver! Estás vendo que está a bateria! Aí na vez que vão ali as pessoas atrapalas! Eles saem num instante! Vai! 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 Liga a tração! Claro! 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 Porquê? Ruben Ferreira YouTube! Foda-se! Não filmaste! Ontem! Foda-se! 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 Caral! É! Passa aqui na chave! Aqui assim! Ah! Não! Aqui! Afinal Amorcedora! Afinal Amorcedora! Ah! Ah! É a suspensão! Isso aí! master! Vamos guardar a chave! Vamos guardar a chave! A fundo! Oh, vais conduzir? É só maricas nesta carrinha aqui do caralho! Oh caralho! Oh! Hey! É sim! É sim! Vais levar na boca amanhã! Vais levar! Amanhã! E tenho um apostador de 100€ já em mim! 100€! No placar! É sim! Oh! Encontrei caralho! Procissão, olha! Oh! Phase 3 de Joaquim 4! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! A palacionadora deste projeto aqui descansadinha da vida e a pensar assim que vai dar merda! Vai dar merda! Mas a cabeça não é minha! Eu estou aqui só para ver! A malta não se vê muito bem! Estou ali à piscina! E um gajo no Donil pensam que um gajo trata mal! Trata mal no Donil! Não! Não! Um gajo trata-se mal no Donil! Olha! Malucos! Já somos malucos e somos vizinhos para andar aos salos! Mas comer, comemos bem! Oh! Brincas! Não! Brincas! Tu também! Oh! Puta-me! Oh! Ah! Parece que achas fome! Não! Olha assim cara! Estou bom dia mal! Estou de corrida! O velho na sua concentração matinal! O peito também! Vamos lá ver como é que isto corre hoje o dia! Está a top! Para a prática de modalidade! Por isso, o mais está a acabar de comer! Para a gente seguir até a pista! Faz uma descirazinha! Para ver como é que... Como é que a pista ficou durante a noite! E seguir manga de qualificação! Final do dia todo a fundo! Bora! Passe aí! Na roda, roda! É, na roda! Está a ficar com... Desolvido! Caralho! Caralho! Fome, sabe! Estou a metida! E agora! Uhuh! 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 Boa! 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 Eu ouvi dizer que há pessoas que ficam... Como que chama? Ficam chateadas pelo número das neiras que eu digo e se calhar é verdade. Eu digo muitas das neiras. Não sou do Norte mas parece! Quero pedir desculpa, especialmente à mãe do Pilar. Um beijinho! É Dona que? Aida! Dona Aida! E... Boa, eu sou um bocado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.